Música E nem a explicação Aos tradições do estado Pra quem foi a nosso lado A gritar a criação Simbora, gente Música Eu me criei na campanha A cantura da droga Obedecendo O matrão E com a troca na estrada Quem quiser ver Quando a fé É uma roca Estourada É aí que eu acredito Que a gente não tá no brilho Se perde toda a goiada Música 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 Falar moderado Uma campanha em casa Além de falar mais ao erado Estudar coisas da vida Pra quem se cria uma liga Sempre dando um bocado Com definição do Cristo Porque nem criei que acaso Hoje devem mudar O mortismo gravado Às vezes tem impressão Que as portugas do meu rosto Por isso a gente facilita E sem querer todo um grito Enquanto a letra me cortou Que as portugas do meu rosto Muito obrigado É isso aí que é o meu rosto Obrigado 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 Obrigado